Todos os dias eu estou na terra Todos os dias eu estou na terra E eu passo para sempre Mas eu estou na terra Basta a gente que vem para que a rima A ser de trabalhação A rima e a rima e a rima E a rima e a rima A ser de trabalhação A rima e a rima Sim, senhor E vou lá E vou lá Só para sempre A rima e a rima Eu sou, meu caramba E eu sinto E vou lá E eu sinto E vou lá E eu sinto E eu sinto E eu sinto E eu sinto E vou lá Ah, e é Amém Abre É de graças que eu gosto, E é graças que amadas que sou. É de graças que eu gosto, Só querido, tem ao vivo amor. Vamos lá bem, vamos lá atrás, Vai pra mim faz todo sim. Vamos lá bem, vamos lá atrás, Minas amas e amas, Sou só o fim, Sou só a terra escalonhas, É de graça que eu gosto, É de graça que eu gosto, Vocês são povos lógicos, vamos para o cocó, Que nos é com fé. É de graça! É de graça que eu gosto, 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 Obrigado.